Eu quero mostrar tudo sem nomezinhos, fica bem mais top pra mostrar. Galactus! Maior chifre do que o chifre do Willison. Com vocês, o chifre do Willison. Aquela ponta ali. Áudio total do jogo, tá galera? Nenhum áudio aqui vai ser a mais. Eita poxa! Lá vem ele, mano! Lá vem ele, garotada! Nossa, bicho chifrudão mesmo, hein? Olha o tamanho! Com vocês, o cordão do ano! Porra! Caraca, o bicho é grandão mesmo, velho! O tamanho, mano! Ele é maior que aquele evento lá do gelo, mano! Poxa! Cabeçudo, velho! Ai! Ele é meio embele mesmo, ó! Caraca! Caraca! Tá em português! O cara pode subir na hora da foto! Opa! Opa! E aí? Vai! É! 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 Aqui está! A gente precisa impedir que o Galactus devore o Ponto Zero. Você está livre, né? Uh, ele está indo direto ao ponto. Ok, as leituras de energia estão enlouquecidas. Pelos meus cálculos, se o queridão Galactus aqui continuar a absorver o Ponto Zero nesse ritmo, teremos um colapso completo da realidade, hein? Não importa. Resumindo, a gente tem que cair fora. Você sabe dirigir o ônibus de batalha, né? Como assim, velho? Iniciando o transporte agora. E lá vamos nós. Caraca, velho! Ih! Caraca, vamos dirigir o ônibus de batalha, velho! Não acredito! Então eu tomei a liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha e os transformei em bombas ultrapoderosas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o Ponto Zero. Se tudo der certo, vou abrir um portal que vai mandar ele de volta para o lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque! Que fofo! Ah, eu posso mexer a câmera, cara? Eita, poxa! Vamos dirigir o ônibus, velho! Caraca, isso aqui é tipo... Qual é o daquele jogo, velho, que o cara... Caraca, isso aqui é só o contrato, tá invertido, velho! Olha só, você nasceu pra isso. Mantenha o alvo e não exploda. Tá invertido os controles? Ah! Uma merda, menino! Essa direção aqui! Tá tudo invertido, cara! Que nem ônibus! Eu admiro o entusiasmo, mas vamos lembrar que você está dirigindo a bomba, então, muita calma nessa hora. Caraca, eu tô baixo, mano! Mano, é um evento interativo, muito legal, né, velho? Nossa, isso é lindo! E, ainda assim, muito ruim. Olha o tamanho desse bicho, velho! A gente tem que tirar ele do ponto zero agora! Ok, que engraçado! Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. Fala aí, loirinho, eu tô com o ônibus que tá ficando quente demais. Não temos! Desviarei tua estranha carroça de guerra! Agora em português, seu empolado. Motorista, vamos subir o braço dele. Continua voando pro norte e tenta não tremer nas bases. Caraca, que massa, velho! Mais notícias! O Galactus definitivamente quer acabar com você! Boas notícias! O sol tá funcionando! Tá macho! Assim! Tá tudo ao contrário! Pô, massa animais, velho! É a frente sonora! Ah, eu não posso bater aqui, né? Vai! 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 Nossa, eu tô captando muitos robôs! Ei, Coteletas, rola você dar uma movinha aqui? Aqui é muito bom aqui, cara, gente. Isso aí sou eu, hein, galera! Olha aí! Vou, vou, vai! Mano, ficou muito insano esse evento aí. Não tem? Caraca, você que dá uma foto. Aproveite! Ele é todo o seu. Ele tá mordendo a isca. Vamos tirar você daqui. Olha o tanto de ônibus que se mexem com o hino. E se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Poxa! Não, isso não é possível! Conseguiu! Conseguiu! Valeu, motorista! Caramba! Caramba! Não acredito que ficou tudo preto de novo, não, velho! Não acredito que ficou tudo preto de novo, não, velho! E aí, velho! E aí, velho! Ah, não acredito não, velho! De novo, ficou tudo preto, mano! O evento tá esperando acabar pra todo mundo, né? Pode ser isso também. E agora, maluco? Opa! Opa! Continua. Na temporada 5. Ah, não acredito não, velho! De novo, mano! Sete horas pro game voltar. Meu Deus, velho! Que... Caramba, mano! Os caras fizeram a mesma jogada. Eles viram que deram certo na primeira vez. Eles disseram, vamos fazer de novo, mano! Pô, então... É isso, velho! Sete horas pra próxima temporada. Eu vou fazer outra live quando... Tiver na contagem... Quando tiver acabando a contagem. A gente vê o que vai rolar aí, mano. Caraca, a temporada 5 chegou, hein, velho! Meu amigo!